Fala, olá pra azul, bobozinhos, fala é cara e bora, hoje vamos fazer uma análise fantástica da loja, cara. Temos aqui o nosso querido Solf, que é o novo personagem, Solf Fóssil, e enquanto o escudo estiver esgotado, ele vai regenerar 12 de energia por segundo, cara. Isso dá pra fazer umas brincadeiras, tá? Eu acho que esse herói vai ser muito interessante e vai dar muitas combinações. Na minha cabeça vem muita combinação a mais de farm, porque, né, não sei se vocês estão ligados, eu sou o cara do farm, né? Mas vamos voltar pra terminar de ver a loja, cara. Vamos ver o que veio. Mary, Jim Mac, vale a pena que ele vá comprar ela? Reduz a recarga da bomba de fumaça em 18% e ela como principal reduz em 42%. Você joga de ninja? Você utiliza bomba de fumaça? Então vale. Você não joga e não utiliza bomba de fumaça como eu? Então, bom, eu não compraria, beleza? Vamos lá, dissecador cobre, cara. Eu não conheço essa arma. Pelos status dela, chance de 20, acerto 50, dano 3590. Cara, não parece ser uma arma muito promissora, tá? Na minha opinião. Lança média, causa alto dano, repulsão moderada e tem velocidade de ataque lenta. Eu, particularmente, não tô muito afim de testar ela. Acho que não vai ficar muito boa, mas pode ser que eu esteja errado. Então, isso aí eu vou deixar em aberto, tá? Porque eu não conheço a arma, não vou falar dela. Dinamo de parede, cara. Quem não tem compra é importantíssimo. Esses dois bonitões aqui, catalisador e espaço de arsenal, cara. Catalisador lendário é sempre bom ter, principalmente pessoas que vão querer, eventualmente, upar coisas roxas pra lendário, cara. Eu, de vez em quando, eu vou pro tá, então eu costumo comprar e espaço de arsenal pra mim nunca é demais. Meu arsenal sempre tá lotado, cara. Marreta hidráulica é uma marreta boa, mas é aquela coisa, né? Tá roxinha se você quiser usar o catalisador, mas eu acho que não vale muito a pena, tá? Minha opinião. Sobrevivente é sempre bom ter, mas o roxo, cara, talvez vai ser melhor pra reciclar, tá? Os recursos em geral aqui. Compra aquilo que te falta muito, cara. Se você tá sobrando muito gold, eu, particularmente, não costumo comprar nenhum deles, tá? Prefiro farmar, eu acho mais rápido, mais fácil, mais cômodo. A espada do Highlander eu também não compraria. É, catalisador raro também não, eu costumo ter 200 em estoque, é o suficiente. Se você não tem 200, vale a pena você ter um pouquinho, vai que uma hora você pega um personagem verde ali, quer jogar ele pro dourado, que você nunca consegue pegar pro lendário, você nunca consegue pegar ele. Talvez vai valer a pena, tá? Beneficiador raro e beneficiador incomum, pra quem tá no início aí, vai valer a pena, porque não tem tanto farming assim dele. Pra mim que tô lotado, eu não compro, mas vale a pena se estiver faltando. E o algoz aqui, ó, aumenta a duração do TED em 4 segundos. Esse é o famoso cara que às vezes você não consegue pegar de jeito nenhum, ele tá aqui verde. E, na minha opinião, se você já tá no late game e não tá conseguindo pegar ele lendário, talvez valha a pena. 12 segundos de TED é muito tempo, e ele como bônus, né, de padrão, ele também vale a pena. Mas eu, particularmente, esperaria pegar ele numa... que não seja verde, né, que não seja raro. Mas se você não consegue pegar de forma alguma, tá aí. Rebeneficiador, cara, eu sempre compro aqui no vídeo já, porque daqui a pouco vai ter uns reviews aí de coisas, e eu utilizo muito, eu aconselho, é uma coisa muito difícil aí de tá conseguindo, na minha opinião. É uma das coisas mais difíceis de farmar, o 4x dele é absurdamente baixo, beleza? Vou pegar aqui o nosso Soul Fossil e já vou ir fazendo um vídeo aqui, enquanto eu carrego o outro. Tamo junto, valeu, falou. E, galera, por favor, dá um apoio ao criador aí, mano, eu vou ficar muito contente. Se você não tá apoiando ninguém, manda um apoio pra mim. Se você já apoia outro criador, cara, parabéns, cara, você tem que apoiar alguém, tá? Eu acho que quem apoia, independente de quem seja, principalmente se você ver muito vídeo de Salve o Mundo, apoia alguém do Salve o Mundo, eu, Queen, Dom, Delirio, enfim, qualquer um que você achar bom aí, cara. E, bom, se você assiste mais o Delirio, apoia o Delirio. Se assiste mais eu, apoia eu. Se assiste mais o Queen, apoia o Queen. Apoia aquele que, né, que você acha que vai ajudar mais porque você vê mais os vídeos dele, mas apoia alguém, cara. É realmente uma apelação pra você apoiar alguém. Porque, às vezes, tem muita gente que não tá apoiando e a gente que é criador de conteúdo. Isso faz uma diferença enorme, beleza? Tamo junto, valeu, falou e até daqui a pouco.